Toda vez que você chega próximo de resolver o problema, de atacar o problema, de começar, você não... você sente tanta resistência que você faz uma ação muito interessante, que é colocar outras atividades na frente. Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy. E olha que legal, eu vou começar com esse vídeo, uma série de vídeos falando sobre como vencer a procrastinação nos seus estudos. No primeiro vídeo, eu vou te definir muito bem o que é a procrastinação, e aí você vai sair daqui já entendendo o que é essa coisa que você sente. Depois, eu ainda nesse vídeo, eu vou te passar a primeira técnica que eu recomendo que você utilize para vencer a procrastinação. Gostou da ideia? Então vem comigo aqui. Então, estudante, a gente está aqui nessa série, episódio número 1, e eu vou te passar na série inteira três formas que você vai conseguir utilizar para vencer a procrastinação nos estudos. Eu dividi essas formas em degraus, e é interessante que você, se já estiver disponível, não assista todos os degraus em sequência, porque cada um desses degraus vão... degraus vão te ajudar a vencer um pouquinho da procrastinação, mas não tenta colocar tudo nas suas costas de uma vez, faça um pouquinho de cada vez, um pouco a cada dia, e você vai progressivamente ser um estudante muito melhor que não procrastina tanto na hora de estudar. Então, estudante, olha, o primeiro degrau é o degrau da definição. Definição é algo bastante importante, e é importante que você entenda, e que você e eu falemos a mesma língua. Vai ficar muito estranho se eu começar a falar sobre procrastinação, e a definição que eu estou utilizando de procrastinação ser diferente da sua. Concorda comigo? Procrastinação é um ato consciente de atrasar a execução de uma tarefa que você sabe que é importante e que deve ser feita. Eu vou desempacotar isso daí, e eu vou te falar algumas palavrinhas que valem a pena você anotar aí no seu caderno da Autodidatas Academy. A primeira coisa tem a ver com afastamento. Como assim? Quando você atrasa essa ação, essa execução, o que você está fazendo é empurrando para o você do futuro fazer aquela coisa. Você está acreditando que esse você não vai atrasar novamente, e ele vai lá e vai realmente executar. Mas o você de agora, o você do presente, não precisa fazer isso agora, porque tem outras coisas mais importantes para fazer. A segunda palavrinha é resistência. A resistência entra aqui de uma forma bem interessante, porque quando você tenta fazer a atividade que você está procrastinando, você sente, é uma espécie de ataque emocional, você sente uma espécie de repulsa, você sente uma falta de vontade de fazer aquela coisa. Não existe sentimento de eu vou lá e vou fazer acontecer. Só existe essa resistência interna. Toda vez que você chega próximo de resolver o problema, de atacar o problema, de começar, você sente tanta resistência, que você faz uma ação muito interessante, que é colocar outras atividades na frente. Entenda, lembra da definição? Você sabe que aquela atividade é importante, você sabe que aquela atividade precisa ser realizada, mas você atrasa a execução sobre ela. Então, na resistência, você coloca outras atividades na frente. Então, você tem lá uma apostila de informática básica para ler, aí o que você faz? Você olha para a apostila e... Ah, eu vou só lavar as vasilhas, e assim que eu acabar, eu vou dar conta dessa apostila. Você acaba de lavar as vasilhas, está lá secando a mão, está olhando para a apostila e dá aquela resistência que você fala assim, nossa, eu acho que eu vou ali dobrar as roupas, eu acho que eu vou ali lavar as roupas, eu acho que eu vou passar pano, eu acho que eu vou lavar o banheiro, eu acho... Ou seja, você faz outras tarefas que, sim, precisam ser realizadas, mas você não faz a tarefa que é mais importante, você simplesmente vai mandando ela para frente. A próxima palavra que vale a pena você anotar é que procrastinação é algo que vem de dentro, é algo interno. E tem um exercício muito legal que eu recomendo que você faça para treinar ou para visualizar mesmo quão interno é essa resistência. Vou te dar esse exercício, você testa aí na sua casa, olha só, na hora de você tomar banho hoje, o que você vai fazer? Você vai colocar o chuveiro no gelado, no frio, ok? E você só vai abrir o chuveiro, você não precisa entrar aí embaixo, você só vai abrir. E o interessante é que, ao fazer isso, você vai notar, você vai perceber que quanto mais próximo da água corrente você chegar, mais gritante e evidente essa resistência interna vai se fazer para você. Tão aparente que é como se tivesse uma barreira entre você, morno, entre você confortável, entre você querendo tomar um banho quente depois de um dia de trabalho e aquele chuveiro que representa o caos da realidade. Tá entendendo? Então você não quer entrar naquele chuveiro e quando você tenta entrar, existe essa resistência. E aí você vai conseguir visualizar de maneira evidente que essa resistência está ali mesmo. Ok? Então vamos continuar aqui. Depois, próxima palavrinha, peso. Peso tem a ver com o quê? E isso já deve ter ficado muito claro o que é para você a procrastinação. Esse peso, esse peso está ligado à ideia de quando você tenta executar a tarefa, você sente internamente o seu corpo mais pesado. Eu tenho uma analogia que eu gosto de falar para os estudantes, que é o seguinte, imagina que a gente tem uma rua reta e eu falo para você, anda do ponto A até o ponto B, lá no final da rua. Ok? Mas aí a cada cinco passos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pacote de arroz na sua mochila. Então você está andando de mochila, você vai do ponto A, começa a andar, deu cinco passos, coloquei um saco de arroz. Deu mais cinco, coloquei mais um saco. Tá entendendo? E o interessante é que a cada passo, essa ação que eu estou fazendo não torna impossível fazer a ação de chegar no ponto B. Mas concorda comigo que ela se torna algo improvável? Não é impossível você sair do ponto A e chegar no ponto B, mas é bem improvável porque eu estou colocando tanto peso em cima de você que o seu corpo vai começar a travar, entendeu? Vai ficar difícil de andar. E é isso que eu percebo que quando eu procrastino eu sinto essa manifestação de um peso, A manifestação de quilos e quilos de resistência, digamos assim, que tentam me afastar de executar aquela ação. E aí eu deixo ela para depois, volto alguns passos, porque quando eu volto alguns passos esse peso é retirado, entende? Esse peso é retirado e aí fica bem mais fácil fazer. Tem um cara que escreveu The Procrastination Puzzle que ele fala algo bem interessante numa entrevista que ele deu esses dias, uns 5 anos atrás, que ele fala que tem uma correlação de procrastinação com o seu emocional. Como assim? Existe um entendimento da sua parte de que aquela tarefa que precisa ser realizada ela não vai sair muito bem, ela não vai ser muito eficiente, ela não vai ser legal para você, você não é competente o bastante e você está querendo evitar fazer aquilo porque se você fizer e fizer errado você vai acabar se sentindo mal com você mesmo. Então no primeiro degrau você entendeu a definição dessa procrastinação e com essa, com esse ferramental eu vou explicar agora, a gente vai para o segundo degrau e aí a gente já tem algumas coisas práticas que você vai conseguir fazer hoje e na próxima semana para que consiga finalmente vencer essa procrastinação. Se você está vendo esse vídeo no momento onde você procrastina é algo essencial que você vai conseguir fazer agora mesmo. Ok? Então vamos lá. Olha, a primeira coisa é que no segundo degrau você está querendo vencer a resistência. Vencer a resistência. Eu te expliquei exatamente de maneira clara e didática o que é essa resistência. Ficou muito claro para você? Eu acabei de perceber que eu não estava mostrando a tela então deixa eu só te mostrar aqui olha só eu estava falando aqui sobre peso e afastando a tarefa. Show de bola? Agora a gente está aqui no segundo degrau vencer a resistência vencer a resistência. Olha só estudante para ver eu te expliquei vencer a resistência é algo bastante importante você precisa fazer em uma base diária. Diária. Como assim Adriano? Diária? Então é o seguinte mesmo esse Tim Tim site um troço assim é o nome dele e vários outros pesquisadores da área da procrastinação e das ciências humanas digamos assim falam sobre essa essa luta constante e eterna olha só ninguém quer ouvir isso mas é uma luta constante e eterna você sempre vai ter que lutar contra isso é claro quando você criar os bons hábitos você vai construir uma resiliência eu vou falar sobre resiliência em vídeos futuros mas construindo essa resiliência vai ficar um pouquinho mais fácil mas não vai terminar o grandes nomes da disciplina da força mental são Jock Willick David Goggins e outros tantos e todos eles sentem os mesmos problemas que eu e você sentimos olha que que absurdo uma pessoa que corre tantos quilômetros todos os dias uma pessoa que faz palestras falando e mostrando a vida dela a história de vida da pessoa que é o David Goggins e o outro cara que acorda quatro horas da manhã e que não importa o que está acontecendo ele ele se obriga a fazer certas coisas que são super difíceis tá entendendo e esse cara não é diferente de você não é diferente de mim o que acontece é que eles conhecem algumas estratégias e que eles aplicam essas estratégias há anos olha que que coisa que é no mesmo momento amedrontadora mas também é algo motivador entende? por que que é amedrontador? porque você acha você percebe nesse momento que esse sentimento de preguiça de procrastinação de indisciplina não é algo que vai desaparecer não é algo que vai acabar vai estar com você juntinho de mão dada até o fim da sua vida isso é ruim mas é a vida ok? então só só aceita e aceita a realidade e vamos conhecer algumas estratégias para lidar com ela agora nesse momento eu vou te explicar no segundo degrau qual é a estratégia que eu recomendo para vencer essa resistência agora entenda a resistência como uma barreira invisível entre você e aquela atividade que você precisa olha essa palavra executar como assim você precisa agir sobre e aí eu peguei a técnica perfeita a técnica maravilhosa que vai te ajudar a agir sobre as coisas que precisam ser feitas ó precisam ser feitas o nome da técnica é a regra dos cinco segundos eu não quero te mostrar o terceiro degrau ainda não então eu vou dar uns pulinhos aqui então ó a regra dos cinco segundos para você entender a regra dos cinco segundos eu vou te contar um pouquinho da história da Mel Robbins Mel Robbins é hoje uma das palestrantes não tanto por causa da pandemia mas ela é uma ela é uma palestrante muito requisitada ela tem uma empresa de mídia ela já foi apresentadora de televisão fechou por causa do covid ela escreve livros ela é palestrante ela é coach ela ela vende cursos ela nossa ela é um monte de coisas diferentes do que é muito interessante saber que uma pessoa super bem sucedida também passa pelas mesmas coisas que a gente passa e aí ela inventou no momento crucial da vida dela a regra dos cinco segundos porque momento crucial você me pergunta aí eu digo para você o seguinte Mel Robbins ela tinha feito um contrato de três ou cinco anos algo nesse sentido para apresentar um programa de televisão uma televisão aberta se eu não me engano e acabou que um programa não foi para frente ela tinha uma obrigação contratual de ficar lá aqueles cinco anos sem poder ser contratável por outra empresa de mídia para apresentar um outro programa ela não poderia ser apresentadora de outro programa e aí ela acabou ficando muito tempo travada porque porque ela não conseguiria arrumar um outro trabalho ela tinha uma empresa de coaching mas aí ela tinha fechado para correr atrás desse sonho de ser apresentadora de TV o marido dela tinha um restaurante que abriu um segundo porque está vendo muito bem mas aí esse segundo restaurante fechou então se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história dela vou colocar o link do livro dela aqui na descrição para você ir lá conhecer é incrível é um livro maravilhoso está traduzido e eu recomendo demais que você leia ok e a outra uma frase interessante que eu já ouvi ela falando é quando ela foi ela veio como convidada do Impact Theory que é um programa aqui do YouTube canal do Tom Bileu ok e ela fala essa palavra Morvation is garbage olha que legal ela fala motivação é lixo eu vou dizer para você que eu não concordo 100% motivação não é lixo motivação é importante mas o problema das pessoas é que elas acreditam que motivação vem antes da ação então por exemplo já ouviu o Jock Willink falando que motivar alguém é dar um motivo para essa pessoa agir ok mas eu acho que ele está certo e errado ao mesmo tempo por quê porque motivação é algo que que precede uma ação ou seja ela é baseada na execução anterior ou seja você precisa executar algo entrar em ação para depois ativar a motivação sua mãe sabe disso sua avó sabe disso de maneira intuitiva começam a não vou limpar a casa eu estou com preguiça vou procrastinar beleza começo dobrando a meia vou só dobrar a meia e depois eu vou assistir TV liga a TV dobram a meia hum olha só essa cueca aqui simples de rapidinho eu vou dobrar dobrou a cueca aí de repente você passa próximo da pessoa e ó você vai fazer a faxina não eu só vou dobrar um negócio aí tá lá entendeu motivação vem um depois vem depois da ação e eu vou fazer uma análise de um artigo científico bem interessante que fala sobre essa coisa olha só estudante eu te expliquei nesse momento o contexto o contexto da regra dos 5 segundos porque ela é ela é bobinha quando alguém fala pra você simplesmente joga aí mas é interessante porque porque a Mel Robbins estava depressiva ó imagina o cenário ela tem dois filhos ela tinha responsabilidades ela tinha que levantar cedo preparar o café da manhã preparar a mochila dos filhos e levar eles até o lugar pra entrar no ônibus e ela fala o seguinte que ela estava viciada no snooze button ou seja no botão soneca por quê? porque o celular despertava ela acordava pra uma vida de merda e aí ela não queria estar naquela realidade ela queria estar dormindo inconsciente e aí ela apertava o botão soneca e aí quando ela acordava no susto ela percebia que ela estava atrasada o café da manhã não estava pronto o mochila não estava pronto os filhos não estavam escovados não tinham nem acordado entendeu? e aí e aí ela tinha que fazer tudo nas coxas quando aconteceu essa descoberta da regra dos 5 segundos foi algo que revolucionou a maneira como ela vive e a maneira como eu vivo e a maneira como milhares de pessoas que seguem a Mel vivem também o que que aconteceu? o que aconteceu foi que um dia num certo dia ela estava assistindo televisão e ela viu um lançamento lá do Cabo Carnaveral se eu não me engano tinha lá uma contagem de 10 a 0 de 5 a 0 e ela viu que naquele momento onde o cara fala 5, 4, 3, 2, 1 e o foguete vai ela fala nossa é isso é isso que eu vou fazer amanhã quando o celular despertar eu vou me lançar da cama como um foguete é isso que eu vou fazer o mágico dessa estratégia é que funciona ela disse que no dia seguinte quando o celular despertou ela acordou e ela simplesmente fez 5, 4, 3, 2, 1 e ela levantou da cama e ela fala que ela ficou startled ela ficou espantada com a situação porque naquele momento ela tinha vencido o mau hábito dela de apertar o botão soneca imagina só você como um ser consciente que é você tem essa habilidade de fazer algo que o Jocko Willis chama de detachment ou seja você tem a capacidade de fazer essa visão de águia você olha para o seu próprio comportamento e naquele momento quando ela percebe que ela utilizou a regra dos 5 segundos ela entende que caramba ela achou alguma coisa ela falou que ela estava morando em Boston estava frio estava nevando ok e aí ela simplesmente levantou da cama e ela olhou assim para a cama e viu que ela tinha vencido o hábito dela olha que incrível nesse momento eu quero que você faça um compromisso com você mesmo por mais que eu tente por esse contexto todo que eu te passei aqui te explicar e demonstrar a especificidade da técnica quão incrível é a técnica e quão transformadora é essa estratégia para vencer sua procrastinação nos estudos nada vai adiantar se você não utilizar então é muito importante estudante que você faça um compromisso com você mesmo de que você vai experimentar essa estratégia porque ela é transformadora agora então como que você vai utilizar essa estratégia agora e vai mudar completamente a maneira como você lida com a procrastinação no momento que você sentir que você vai procrastinar você vai deixar de entrar em ação naquele objetivo de estudos que você tem na leitura daquela postila na sua lista em fazer a sua lista de exercícios em fazer algum tipo de rotina de revisão você vai primeiro nota que é o que você está fazendo você está procrastinando nesse momento depois que você nota você vai contar de 5 a 1 você vai contar de 5, 4, 3, 2, 1 e você vai se mover fisicamente lembra no vídeo que eu te falei que motivação vem depois de você entrar em ação então olha só você pode utilizar dicas que eu passei nos outros vídeos e por exemplo se usar essa técnica 5, 4, 3, 2, 1 e fazer um exercício da lista 5, 4, 3, 2, 1 e fazer o primeiro parágrafo de revisão ler somente o primeiro parágrafo você pode fazer alguma coisa mas pensa só o seguinte que a gente entende que a procrastinação é você tentando evitar entrar em ação para fazer algo talvez porque você acha que seja algo difícil talvez porque você encontre uma dificuldade grande naquilo então a gente precisa evitar esse sentimento ou que pelo menos você você seja atrapalhado por ele então para realizar essa façanha de vencer a procrastinação dos estudos você vai notar que ela está aparecendo vai contar mentalmente 5, 4, 3, 2, 1 vai se mover fisicamente para fazer esse pequeno pedaço da tarefa real que você tem você só vai se comprometer a fazer esse primeiro pedaço se você sentir vontade se a motivação for engatilhada você pode fazer o restante mas não se force aqui a gente não está trabalhando em você ser o super produtivo agora a gente está trabalhando no você construir essa mentalidade de autodidata que vai te sustentar ao longo da sua jornada de desenvolvimento de competência é assim que a técnica funciona eu te contei várias histórias para tentar convencer você que essa técnica realmente é útil e vai te ajudar demais então o seu trabalho agora é contar 5, 4, 3, 2, 1 e se você estava procrastinando você pode entrar em ação agora como assim posso entrar em ação? teste essa técnica é muito boa e ela funciona realmente 5, 4, 3, 2, 1 fisicamente se mova em direção a fazer esse pequeno pedaço da sua tarefa o que pode transformar ainda mais os seus estudos é um olhar mais cirúrgico na maneira como você está aprendendo é uma análise mais específica baseada numa estratégia de como que você está estudando agora e alguns insights algumas dicas específicas para você de como que você poderia melhorar então é por isso que eu vou abrir as vagas aqui num domingo vou abrir as vagas para o meu campo de treinamento de estudos esse campo de treinamento de estudos são 4 sessões 4 sessões e aí dentro desse mês a gente vai conversar sobre como você está estudando eu vou te passar tudo que eu sei sobre estudo eficiente e eu vou tentar aplicar o método aprender de primeira na sua maneira de aprender e estudar beleza? então são aulas ao vivo eu gravo essas aulas e ficam disponíveis eu te mando o link para você poder assistir depois para você participar você precisa entrar em contato comigo no whatsapp ok? não está em plataforma não está em nada direto comigo e aí você conversa comigo e fala eu quero participar tem tantas vagas blá 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 e aí eu coloco você na lista de espera eu vou olhar especificamente para como você está estudando e aí a gente vai chegar numa estratégia ótima de estudo ok? ótima por quê? porque ela tem esse critério de evolução constante então estudante olha sobre procrastinação esse segundo degrau vai te ajudar demais eu tenho ainda dois degraus para essa série cada um vai ficar em um vídeo diferente então vai ter o próximo degrau depois vai ter mais um são quatro degraus e aí estudante o que você tem que fazer para assistir é se inscrever aqui e ativar o sino porque do contrário você não vai receber uma notificação dizendo ó próximo degrau está disponível para aprender algumas outras estratégias de como vencer esse hábito de procrastinar nos estudos então por esse vídeo é isso eu quero te agradecer demais por ter assistido esse vídeo aqui só trocando a tela obrigado por ter visto esse vídeo até o final eu quero que você eu quero que você me fale mesmo me fala aí se esse conteúdo te ajudou a transformar a maneira como você estuda ou aprende melhor ainda coloca uma data aí no comentário e não edita só coloca a data para que você volte no futuro e fala passou sete dias testei e meu hábito de procrastinação quase desapareceu ou eu não estou fazendo mais isso não estou fazendo mas que eu consigo fazer uma coisa que eu não estava conseguindo fazer antes coloca aí uma data e aí volta daqui a sete dias para dizer como foi a sua transformação por esse vídeo é isso tchau pessoal adiós tchau